Selecione o seu herói. Uma arma em cada mão e um sorriso no rosto. A cada batalha eu saio mais forte. Você não fica preocupado que o punha está te deixando enferrujado? Que tal uma partida depois daqui para aplacar sua preocupação? Vou devido. Vira-lata insolente. Vira-lata insolente. Que maldade, credo. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo alto. Quebra-pão geral! Todo o objetivo. Vamos vencer agora. Não, 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 não. 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 Ai, cara. Ai, cara, não vai! Não, 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 não. Não, não, não. Ai, cara, não. Ah, isso aí. Segura-lata, não tá aí! Ahá, agora você, viu? O que é isso? Levando a carga pra frente. Isso foi devoroso. O progresso da carga está assegurado. Ha! Eu sou tocável! Eu sou a rainha! A carga chegou ao ponto de controle. Ah! O que é isso? Não. É isso. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.